Boa rapaziada, então mais um vídeo aí do Vitor da Mobi E hoje esse vídeo não é muito bom não Pra mim praticamente assim, de boa rapaziada, mas É... nela, está aqui na minha frente Rapaziada, aconteceu, a embreagem zoou E tem que arrumar né rapaziada, né? Só uma hora tem que arrumar, agora está ruim O parafuso de regulagem travou Mas é isso, vou mostrar pra vocês, né? Vai desmontar hoje a tampa, para dar atenção, entendeu? Vê se é embreagem, pode já trocar, trocar a relação Deixar a zero E tá aí rapaziada, ela, que está fazendo a construção lá em casa É tudo suja, ó Coloquei o Canela já, daquele jeito Mas tá aí, ó Vou tirar essa tampa hoje Vou arrumar os vazamentos que está tendo Agora aqui Que é nóis rapaziada? Pra vocês terem a noção, agora eu vou ligar, tá aqui Ó Ela pula E pra reduzir, ela tá passando a marcha antes do tempo, entendeu? Quando o clica, ela já pula E pra reduzir também, ela reduz e trava a roda Da embreagem Vamos lá, aquela atenção E é nóis rapaziada Deixa o like, siga nóis lá no Instagram Falando em Instagram, rapaziada Eu fiz um Instagram aqui pro canal Pessoal do canal, que é Vitor da Moba Oficial, entendeu? Lá vocês podem mandar seus comentários Seleção de vídeo Perguntas que vai ser direcionada só pra isso Aí tem como responder todo mundo, entendeu? Lá eu posto os avisos Posso, quando eu postar vídeo Tudo lá agora, entendeu? O meu perfil Vitor Reis 50 lá É pessoal E nem vou mexer mais Porque eu não tava conseguindo responder as pessoas Então esse é direcionado ao público aqui do canal E pra você Tamo junto Rapaziada, já esgotei o óleo já Agora eu vou tirar o pedal aqui, né? Vai ser meio complicado de gravar, rapaziada Mas é nóis Vamos tentar aqui Nosso jeito Soltar aqui o pedal No lugar, tem que tirar o parafuso todo É apagado Vai ficar desse jeito aqui Gravação, meia boca Porque não tem ninguém pra ajudar E é isso Dei sugestão de vídeo aí, rapaziada No Instagram aí Vitor da Amor Oficial E daí é pra vocês, entendeu? Esse Instagram que eu fiz Pra gente mesmo conversar E ver o melhor, entendeu? Dialogar aí E essa aqui é a parada Agora eu vou tirar a tampa Aquele que não vai ter como gravar Porque eu tô sozinho Mas é nóis, rapaziada Já já eu volto Boa, rapaziada Já tirei a tampa Ó O motor tem três anos, rapaziada Ó como que tá, ó Limpinho Por que isso, rapaziada? É... O óleo não abaixa Não deixa abaixar E troca o óleo sempre antes Da quilometragem Ó O motorzinho tá limpinho por dentro, rapaziada Zero Zero de tudo Olha a tampa Aí se você deixa o óleo passar Fica tudo preto aqui, entendeu? E não sai Aqui também tem o Filtrinho de óleo Vamos ver como que tá o filtro Primeira mão Nunca tirei Três anos, hein? Três anos Ó Três anos Ó o filtro como tá Zero Vou tirar uma foto aqui Pra postar lá na página Zero, rapaziada Zero, zero Boa, rapaziada Então, tamo aqui num dia Nem sei qual dia é Mas já faz mó tempo Só agora tive tempo de mexer E tamo aí continuando Meu pai deu atenção aqui Vou explicar pra vocês O que ele acha que é Então, rapaziada Então, rapaziada Nesse teste aqui Vou mostrar pra vocês Nossa, bem agora O cara vai ligar O azul Ó, rapaziada Ele fez isso Pra simplesmente ver o teste Pra ver se é embreagem Ou não, entendeu? Vai ficar com esse barulho Vai ficar com esse barulho aí E eu vou fechar na junta líquida Que é na cola de motor Fechar e testar Se ficar bom Se ficar bom Eu tiro Coloco a junta de papel E monta, entendeu? Se não melhorar A gente vai tá vendo O que que é Mas é isso, rapaziada Esse vídeo Eu vou colocar a junta Vou deixar secar Provavelmente amanhã Venho Eu fecho Coloco o óleo e testo E mostro pra vocês Entendeu? E tomara que seja só isso Vou trocar a relação Trocar a coroa A corrente O peão tá novo Hoje eu vou comprar Mesmo de uma vez E é nóis, rapaziada Deixa seu like aí Pra nóis Vai lá no Instagram Do canal Agora mesmo Comenta, dê sugestões Fala o que vocês acharam Do vídeo Já tá perto do ano novo O Natal Passei sem ela Mas creio que ano novo Não vai tá aí roletando E é daquele jeito, rapaziada Tamo junto